Esse ano a Páscoa deve ser um pouco salgada, viu? É que os ovos de chocolate tiveram uma alta de quase 8%, se comparado com o ano passado. Os supermercados têm mudado a estratégia para tentar aumentar as vendas. Faltando menos de um mês para a Páscoa, os ovos de chocolate já invadiram os supermercados. E eles são muitos. Olha o tamanho dessa parreira. A procura e a pesquisa de preços destas tentações já começou. Eu já pesquisei, mas está muito caro, não está dando para encarar, não. E é preciso pesquisar muito mesmo. O preço dos ovos de chocolate subiu quase 8%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Por isso, na hora de fazer as compras, muita cautela, porque pode pesar no bolso. É exatamente o que a Juliana está fazendo. Além dos dois filhos, ela tem sobrinhos, primos, mãe, sogra. Nos outros anos, dava ovo de Páscoa para a família toda. Este ano, não vai ter jeito, não. Historicamente, a gente sempre comprou ovo de Páscoa para a família inteira. Então, comprava para a mãe, para a sogra. Só que este ano, eu vou ter que pesquisar muito para comprar pelo menos esses quatro ovos para a criançada. E mesmo com o aumento no valor dos ovos, donos de supermercados estão otimistas. A expectativa, segundo o vice-diretor da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, é de um aumento nas vendas de 2% se comparado com o ano anterior. Isso devido à desaceleração que já teve em 2016. No final de ano de 2016, já vem tendo uma retomada. A inflação já está dando uma recuada. Ele diz ainda que por causa do comportamento dos consumidores nos dois últimos anos, os fabricantes de ovos mudaram um pouco a estratégia. E por isso, tendem a vender um pouco mais este ano. O que as empresas estão fazendo? Elas estão diminuindo a gramatura do produto para o consumidor não sentir tanto e ficar mais acessível e caber no bolso do consumidor. É uma tradição, tem que comprar, né? Com certeza, né?